Transtorno para a população, né? Transtorno para a população que já vive com as obras, a obra é concluída, não se pode utilizar por causa da licitação do transporte, aí a prefeitura fala, não, coloca lá o ônibus para passar, sei que não dá para utilizar direito, mas de qualquer maneira tem problemas. Vamos tentar entender um pouquinho por que esse problema acontece mesmo com o subutilizado, está subutilizado, né? BRT aqui, essas obras, essas estações bem subutilizadas, estão usando apenas para tentar dar um pouquinho mais de fluidez, mas não é aquele jeito que era para utilizar. Então a gente fica se imaginando, viu, professor Wagner Carvalho, que é engenheiro civil, e se tudo estivesse funcionando da maneira que tinha que funcionar? Ia estar pior do que a gente está vendo agora? Muito bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia, você me mandou umas fotos dos problemas que vocês encontraram lá. Então, basicamente, quando você tem... Isso é um assunto que não é palatável, é um assunto mais complicado, que é a chamada retração do concreto. Em grandes extensões de concreto, como foi o caso da pista do BRT, eles têm inúmeras retrações do concreto, que é motivada pela diminuição de volume e a perda de água. Isso é controlado durante a fase de execução, com a chamada furaquinha, etc. Enfim, tem diversos processos. Mesmo que tenha ocorrido a fissuração, ela é tratada de coisas, você tem maneiras de tratar e vedar essa fissura. Essa é uma. No outro conjunto de fotos que você colocou, nós temos um problema de reparo que não foi executado da maneira correta. Então, o concreto, inclusive, está se desintegrando. Não colou, não foi feito. Eu não sei a razão que tem isso daí. Nós não apuramos, porque eu vi as suas fotos agora pelo período da manhã. Vamos lá. Então, são alguns problemas que estão sendo apontados. Tem a retração, a falha ocorrida na construção e esse reparo não executado com técnica adequada. O que eu posso tirar aqui disso que o senhor citou para a gente, Wagner Carvalho, é de que isso tudo era evitável, né? É, você, eu queria dizer, toda e qualquer obra sempre apresenta um problema ou outro. Não existe obra perfeita, não temos nada perfeito. O que nós temos que fazer é controlar para que os problemas sejam os menores possíveis. O tráfego nessa região é de grande intensidade. Eu já circulei por lá, lógico, de bicicleta, mas, e tinha bastante estrutura de retração. Isso é tratável. Se está no pacote da construtora, no contrato com a Prefeitura e a Caixa Econômica, eu não posso responder para você. Eu teria que ser averiguado. Por essa e por outras razões, eu, particularmente, defendo o seguro de obra, o que não acabou sendo aprovado pela nossa Câmara, né? Dessa maneira, a construtora teve que entregar a obra no Estado se ela foi contratada. E chama a atenção, Wagner Carvalho, porque agora, em um mês, o terminal fica parado. Mas se não tiver, então, esse pós, né, esse trabalho pós entrega da obra, ou seja, vai trocar essa placa de concreto e colocar outra, vai acontecer tudo de novo, né? Não, você pode fazer trocar. As placas lá, elas são feitas, entre aspas, de maneira individual. Elas têm um determinado tamanho e você pode trocar uma placa inteira, sem nenhum transtor, para as demais. Você quebra a placa que se eventualmente tivesse um problema e faz uma concretagem nova. Isto hoje é um processo relativamente simples, mas tudo tem que ser feito com cuidado, né? Ao concretar, quando você vê o pessoal molhando a laje, isso é para abaixar a temperatura e minimizar os chamados efeitos da retração. Isso é interessante que eu queria que o senhor trouxesse para o nosso ouvinte. Muitas vezes, em alguns locais, a gente vê realmente, né, o pessoal molhando a laje. Isso é uma técnica, então, para evitar problemas para a laje? Isso. Usualmente, uma laje daquele tamanho, eu tive a oportunidade de ver, o pessoal tinha uma manta que protegia contra a insolação e essa manta teria que ser regularmente molhada para manter a temperatura do concreto baixa. Esse é o grande trunfo que a gente tem para combater a retração, abaixar a temperatura de concreto. Na questão da retração, isso, mas na questão da falha ocorrida na construção, que é uma das fotos colocadas aqui que o senhor mesmo citou para a gente. Isso daí, eu não sei opinar para você o porquê. O porquê que ocorreu aquilo, o senhor, uma quebra. São diversas causas, são diversos problemas que podem ter ocorrido. Você pode ter uma falha de compactação do solo, você pode ter uma falha de posicionamento de armação, você pode ter um lote de concreto que estava com a resistência inadequada. Enfim, você tem uma sequência de coisas que não dá para eu comentar isso com você ao telefone, porque eu não estive no local. Mas a gente consegue ter já uma ideia do que pode estar acontecendo de qualquer maneira. Por isso que eu agradeço... A sua foto, as suas fotos são extremamente elucidativas. Eu assinalei para você onde era a retração e onde tinha falha. Tem falha, a recuperação não foi feita de acordo. Então, tem técnica para a gente fazer isso, como assim como você tenha no asfalto também, você tem a técnica para recuperar pavimento. Tanto é que a gente está trazendo essas fotos aqui no nosso canal do YouTube, cada uma apontando certos problemas, uma como retração, a outra como a falha ocorrida na construção. E uma que tem praticamente o asfalto, o pavimento de concreto desintegrado. Isso chama bem a atenção, não é, professor? Isso, no jargão popular, o pessoal fala que o concreto está esparelhando. Qual é a razão disso? Por foto, eu lamento, mas eu não tenho como emitir uma opinião para você. Isso aí é assunto que tem que ser pesquisado, tem que ser acompanhado, ver os relatórios da construtora é um negócio um pouquinho mais complicado. Professor Wagner Carvalho... Mas o que houve, né? Exatamente. Professor Wagner Carvalho, eu queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e essa gentileza de atender novamente a CBN tem sempre algum tipo de problema, né, professor? Não, tudo bem, eu fico ao seu dispor. Se tiver mais alguma informação que você quiser enviar, eu posso tecer algum comentário para você. Sim, perfeito. Perfeito, está aí o professor engenheiro civil conversando com a gente aqui no CBN Campinas, trazendo algumas informações. Obviamente, a gente sempre fala em tese, né, porque as fotos são... Tem que tudo acompanhar o que realmente está acontecendo. Algumas ele consegue gravar, como a situação da retração e a falta de uma manutenção mais específica, que é jogar água, né, para o asfalto. Na verdade, não há asfalto nesse ponto. É o pavimento de concreto para que possa ser, então, aí a temperatura baixar e isso não acontecer. Aí tem outros pontos, o asfalto, o pavimento está cheio de pedrinhas, né, está se soltando, quase se desintegrando. Mas são 10 horas 25 minutos, a gente faz aqui um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. CBN Campinas